Esse estúdio fotográfico, localizado na avenida Monsenhor Mancini, no centro da cidade, foi alvo de ladrões na madrugada dessa quinta-feira. A polícia militar foi acionada no local e registrou o boletim de ocorrências. A princípio, não se sabe o horário, a forma que foi utilizada. Eles primeiro atiraram uma pedra na janela, provavelmente, para observar se tinha algum tipo de alarme. E, posteriormente, eles atiraram uma pedra maior na porta de entrada aqui do estúdio, por onde a pessoa adentrou, furtando aí vários materiais e equipamentos profissionais de filmagem, fotografia. O autor conseguiu entrar por um vão do vidro de aproximadamente 50 centímetros de comprimento e 25 de altura. De acordo com a PM, toda a ação aconteceu através da porta frontal do estabelecimento. O fundo ali do estúdio é fechado, tem uma residência no fundo que não tem saída. Eles entraram e saíram por esse local aqui mesmo. O dono do estúdio conta que foi acionado de manhã pelo proprietário do imóvel, informando que havia vidros quebrados no local e suspeitas de furto. Ele me ligou e falou que tinha uns vidros quebrados que provavelmente eu tinha sido assaltado. Então, eu larguei tudo e vim para cá. E realmente é lamentável. A gente chegar em um lugar que a gente trabalha, que guarda o nosso equipamento. E chegar e estar tudo destruído, tudo jogado no chão. Coisas que a gente guarda com tanto carinho, máquinas que a gente trabalha e ganha nosso dinheiro com isso. Honestamente, que é uma vergonha que eles têm capacidade de fazer com gente que trabalha. Vários equipamentos profissionais de captação de imagens foram levados do local. Entre eles, duas câmeras fotográficas da marca Nikon, dois flashes, pilhas e carregadores, uma impressora de foto 3x4 e lentes de longo alcance. O prejuízo estimado é de aproximadamente 30 mil reais. A tendência é que as pessoas tentem vender, passar para frente esses objetos que foram furtados aqui. E desde já eu peço aí à população, se alguém tiver conhecimento de alguém que está tentando vender câmera fotográfica, ou até outros materiais que podem ser produto de furto, que entre em contato aí com o Disco Denúncia 190, que é a denúncia anônima. E a gente vai averiguar aí todas e qualquer informações. E também que ajudem, né? Porque aqui no local, aqui no meio da rua, o pessoal entrou aqui pelo meio da rua, se alguém viu alguma coisa, pode fazer a denúncia, porque a polícia militar conta com a população. Eles têm mais olhos que a gente, né? Nós somos as viaturas ricas no policiamento aí, no patrulhamento, e às vezes uma pessoa estava passando, pode ter visto alguma coisa, pode fazer a denúncia através do 190. De acordo com o fotógrafo, essa é a segunda vez que seus estúdios são alvos de ladrões em São Sebastião do Paraíso. O Paraíso é um lugar que eu escolhi para viver, sabe? Eu vim para cá realmente pelo sossego, pela tranquilidade que eu tinha aqui no interior. Infelizmente, duas vezes eu fui bem lesado com esses assaltos, que são equipamentos um pouco mais caros, né? A justiça seja feita, né? A gente precisa mesmo de trabalhar, é o meu equipamento de trabalho e pronto. A perícia técnica compareceu no estabelecimento para realizar os trabalhos de praxe. Exames de papiloscopia, que localiza impressões digitais em superfícies, foram realizados no local. O caso foi encaminhado para investigação da polícia civil.